E aí pessoal, vamos lá, vou mostrar as gambiarra do pedal hobby, do rolamento de cerâmica que eu vou adaptar no pedal hobby, porque já está mostrando um desgaste grande aí você tem a opção de trocar essa peça, é só comprar essa peça e essa, pronto ou então você faz isso aqui que eu vou fazer, eu vou fazer isso porque meu colega já fez e já faz mais de ano que ele está usando e está tudo perfeito, então eu não vou comprar uma peça que são peças caras e tal, é só trocar isso aqui, aí veja bem, aqui o desgaste né, isso aqui é tipo o eixo, é onde desgasta o enrolete, trabalha aqui né, e aqui dentro é onde desgaste também, deixa eu ver se vai dar para ver, olha lá, começou a desgastar aqui ó, esse rolete trabalha aqui ó, aí aí, agora você vai tirar esse rolete e vai substituir pelo rolamento de cerâmica, ou você usa dois rolamentos, aqui, é só fazer uma pecinha que vai encaixar aqui, que no caso é essa peça aqui que eu fiz ó, ou você usa um rolamento, que no meu caso eu vou usar um rolamento, eu vi um rapaz ver assim, aqui ó, você entra com o rolamento aqui, faz essa pecinha e essa pecinha vai encaixar aqui dentro, perfeito, eu não vou encaixar ela toda agora não, que ela está bem justa, que eu vou tirar para tirar a medida com o paquímetro e caso eu precise eu vou fazer de alumínio no torneiro essa peça, aí no caso eu vou usar só um rolamento, aí para isso eu tenho que fazer essa pecinha aqui ó, eu fiz essa peça toda de prástico, tá suja, feiosa porque é só para, só para testar, eu vou tirar as medidas, mas é assim, ela vai trabalhar assim, aqui vem essa ruela que vai ser mais grossa e aqui vem a pecinha e vai encaixar aqui no eixo, pronto, aí aqui vem essa outra peça, que é a peça que fica lá na peça, que vai ficar aqui, que isso trabalha assim ó, para lá e para cá, por isso que tem um desgaste, aí o que acontece, veja a diferença, um rolete desgastado e um rolete, bom, olha a diferença, esse rolete aqui está perfeito, esse aqui vai estar desgastado com tempo de uso, aí ele acaba com a peça, porque o atrito fica todo na peça, o atrito fica no rolete e nas peça mesmo, mas agora com a substituição do, do rolamento de cerâmica, o atrito vai ser num rolamento, que vai trabalhar, o pedal trabalha aqui ó, só aqui ó, ele trabalha só com esse movimento, para lá e para cá o pedal, ele não faz a volta toda, ele só trabalha assim, aí por isso que desgasta só de um lado, só desgasta aqui embaixo, ok? É isso aí, sim, antes de, a medida é essa aqui, é do rolamento, caso alguém queira fazer a substituição, a medida é essa, valeu? Depois eu mostro o resultado.